Oi gente, a iluminação não está boa e eu de óculos acho que piora, mas hoje é sexta-feira, agora são oito e meia da noite e nós estamos indo para o encontro de jovens lá na igreja, é o último encontro de jovens do ano e eu vou gravar um vlog do final de semana para vocês, eu comentei nos últimos vídeos que eu ia gravar, então eu vou gravar um pouquinho, mostrar para vocês o que vai acontecer no nosso final de semana e é o último final de semana aqui, semana que vem nós já vamos estar lá com os nossos pais, então a gente está bem ansioso, mas passou muito rápido, nem parece que a gente parece que esperava tanto, sabe, para esse final de semana e o final de semana chegou. Bom, é isso, vou mostrar para vocês, vou parar de gravar porque aqui a iluminação fica ruim, né? Gente, esse aqui é o posto de gasolina que nós vimos o assalto, nós estávamos entrando aqui, como estamos entrando agora e ali naquele lugarzinho, e daí ali na conveniência eles estavam assaltando e muita gente perguntou, vocês ligaram, vocês ligaram para a polícia? Sim, nós ligamos para a polícia na hora, a gente já pegou a BR, né, e saiu, e daí nós ligamos para a polícia, no meio do caminho já, a gente ficou muito nervoso a gente não conseguiu ver a placa, mas a gente deu as características, a gente viu a cor da moto, a cor do moletom, essas coisas assim mas a placa, infelizmente, a gente não se tocou na hora de anotar, sabe, a gente ficou muito nervoso, muito nervoso Música Música Bom dia, para quem acorda a louca do tirapó, no dia a dia eu tiro com o espanador, mas eu faço também a faxinha, eu também passo um pano com lustra móvel então, deveria, né, não ficar com pó, a mesma coisa isso é até pena do espanador mesmo assim ele fica com pó, não sei, não entendo muito não Bom dia, né, bom dia! hoje já é sábado, ontem a gente chegou em casa muito tarde, 4 horas da manhã então, assim, a gente chegou, eu não lembro de mais nada, eu só deitei e dormi e daí hoje a gente dormiu até um pouco mais tarde e daí agora eu já levantei, tomei um café a gente foi no mercado, eu preciso fazer as coisas hoje para encerramento hoje tem encerramento das meninas! estou muito empolgada e muito ansiosa não vejo a hora de chegar e... é isso gente do céu, tá um calor, um calor e eu tô deitada gente, tá muito calor agora eu não gravei absolutamente nada para vocês porque tem uma pessoa aqui na minha casa tá muito quente, estamos nós duas aqui nesse quarto sofrendo e não, e olha só, o calorante deitado em cima de um cobertor também, olha, não sei o que eu tenho na cabeça um ventilador e uma letícia e a Lê tá subindo um vídeo no canal dela muito especial Oi, gente, meu Deus, hoje eu estou péssima em gravar vocês me desculpem ó, já são sete horas, sete e pouquinha nós já estamos indo para o culto depois do culto tem encerramento das meninas e a Letícia está se maquiando aqui do meu lado e eu não gravei nada porque, o que a gente fez? a gente fez algumas coisas, mas eu estava muito quente gente, a gente só passou calor essa tarde por isso que eu não gravei nada para vocês sério mesmo não tinha acontecido a gente sair de casa estava muito quente eu ajudei a Lê a editar um vídeo lindo o vídeo eu acho que mais lindo do canal dela com o momento mais lindo, pelo menos, né é, e eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo para vocês, só falta arrumar o cabelo agora e a gente sair o Shane já está levando as coisas para o carro mas aqui, ó, tem umas coisas que a gente está levando aqui é o lanche que eu estou levando minha mochila com as minhas coisas salada, lixo porque a gente não vai dormir em casa, né não dá para ficar deixando essas coisas e é isso esperando a Cinderela se arrumar Oi, Letícia Oi, tudo bom, tudo bom estamos indo, gente já estamos no carro com coisa aqui a Lê está toda apertada lá, coitada porque estamos levando colchões e muitas coisas e travesseiros e muitas coisas mas estamos indo espero que eu tenha coragem para gravar porque eu sou uma pessoa bem tímida, né, Letícia agradecer, é, bastante sou tímida, gente e a nossa mesa aí está pronta colocamos as bandeirolas aqui a gente esqueceu de mostrar porque a gente estava muito ansiosa para montar tudo então já montamos colocamos o piso capisco ao redor da mesa os vasinhos todo mundo fugindo para não aparecer no vídeo, é impressionante mas ficou assim o que é 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 o que Tomou muito café Dá declaração Dá declaração Pra nós Botei os presentes na mesa A Grace pegou É um livro Tomara que ele meu É o cara A gente tava no grupo Decidindo o que a gente ia contar Sugeriram várias coisas Mas a gente decidiu que seria um livro E eu pessoalmente escolhi o livro Todas aqui colaboraram Todas a gente teve um grupo Secretos O modo de suado é o God Kappa Bom, pense numa foto top Eu não tenho como te buscar Que eu já tinha conversa Que bom Eu tenho Eu tenho Mas a gente fez o grupo com carinho Porque mais um ano tá terminando E a gente A Bíblia mesmo fala Que a gente deve dar honra Quem tem honra E isso deve ser um costume nosso Valorizar as pessoas que merecem essa valorização E que tem valor pra gente E a gente não poderia deixar isso passar Foi um ano em que a gente sentiu o teu amor por nós O teu cuidado Sabe? Aquela coisa dos mínimos detalhes Que foi falar com a Grace A Grace tá sempre falando com todas aqui Tá sempre se preocupando com todas aqui Ela pensa nos mínimos detalhes Essa decoração ainda foi ela quem fez Tudo isso aqui foi planejado pela Grace E a gente não poderia deixar de passar sem te agradecer Sem te demonstrar com alguma coisa Como nós somos gratas Principalmente pela tua perseverança Em fazer a gente se sentir especial Porque eu sei que todos os dias É isso que tu pede pra ele Pra que tu faça a gente se sentir especial Pra te demonstrar o teu amor por nós E a gente quer saber Que a gente sente o seu amor E o que tu gosta É se lembrar muito da cara Porque tu é uma influencer É uma influencer Principalmente um exemplo pra nós Um exemplo 100 mil inscritos Parabéns pra vocês Pode falar, pode falar, Mônica E obrigada Oi, gente Ai, vocês tão muito em cima Deixa eu tentar descer vocês aqui Ó a bagunça Estamos com bagunça? Estamos Mas deixa eu conversar com vocês Gente Eu acabei de acordar basicamente Botei meu cafezinho lá pra passar E eu não gravei absolutamente nada ontem pra vocês Nada Eu gravei um pouco, acho que de sexta E de sábado E ontem eu não gravei nada Por quê? Porque nós fomos no... No sábado à noite eu tive Encerramento das meninas Nós fizemos a noite do pijama Vocês sabem Foi incrível 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 Foi assim Inesquecível E daí a gente acordou bem cedinho Eu, no caso, né Elas ficaram lá Mas eu acordei seis da manhã Porque o Xande a gente tinha que viajar no domingo O Xande tinha um compromisso em outra cidade No domingo Perto de Floripa Então a gente acordou seis da manhã E fomos pra lá Tava muito quente o dia todo E eu usei o celular na festa do pijama Pra tirar fotos e tal Da gente E eu tava basicamente sem bateria Eu tava com pouquíssima bateria No domingo Então eu decidi não gravar Pra preservar a bateria E conseguir falar com os nossos pais, né Porque como a gente tinha ido viajar O Xande tinha esse compromisso Eu acabei não conseguindo gravar E tava muito quente, gente Uma hora eu olhei Tava 37 graus No termômetro do carro Então eu decidi não gravar Me desculpe Mas a gente simplesmente Passou o domingo inteiro No trânsito Em viagem, assim E a gente chegou aqui Era ontem à noite Umas onze e meia, mais ou menos A gente foi e voltou no mesmo dia, né Enquanto a gente tava lá Os Javans foram no azir Levaram as fraldas O leite A gente arrecadou bastante coisa Eu fiquei bem surpresa Tinha muita doação A gente ficou muito feliz Eles até postaram uns videozinhos Umas fotos Mas eu não vou postar aqui Porque como eu não fui no asilo Eu não sei se pode compartilhar essas imagens Na internet dos idosos Mas os idosos Mas os idosos, assim Gente, levando os jovens, sabe Pra mostrar as coisas Os jovens cantando pros idosos Que estavam acamados Foi muito lindo Muito lindo Ver assim Ai É incrível É incrível, gente Deus é incrível Incrível, incrível, incrível E a festa de pijama também foi incrível Eu não sei como é que ficou esse vlog Não sei se eu consegui mostrar alguma coisa pra vocês Não sei se não Mas como é assim Porque é uma correria, né Ai, tô toda mordida de mosquito E meu café terminou Mas antes de finalizar o vlog Eu queria mostrar os presentes pra vocês Foi muito incrível Nós fizemos Umas brincadeiras Nós fizemos um amigo secreto Que foi o melhor amigo secreto Que eu já fui na minha vida Que foi um amigo secreto assim Nós estipulamos um presente bem baratinho Era até 10 reais Então eram coisas baratinhas Que nós tínhamos que comprar pra amiga Nós sorteamos a amiga na hora E o mais legal é que Além do presente de 10 reais Você tinha que confeccionar algo Para a sua amiga Então você tinha que fazer algo Para a sua amiga Se você não sabe fazer alguma coisa Escrever uma carta Se você não tem muita habilidade Manual Mas você tinha que presentear a sua amiga Com algo feito por você Eu acho que Esse é o mais legal do presente Você pode comprar alguma coisa Mas fazer uma embalagem Escrever um cartão Esse é o mais lindo do presente E é algo que você vai guardar, né E gente, saiu tanta coisa linda Eu juro que foi o melhor amigo secreto Que eu já participei Além de que Pra ficar mais divertido Na hora de sortear os nomes A gente não colocou o nome no papel Cada menina colocou uma característica sua Um jeito Algo que ela fala E daí você pegava o papel Lia e tentava adivinhar Quem foi que escreveu aquilo E na verdade Como a gente já meio que conhece Muito umas às outras A gente já sabia quem era Foi muito legal Foi muito legal Então eu quero mostrar pra vocês Rapidinho Antes de finalizar Esse aqui é de outro Assim, veio um monte de bala Mas eu já comi tudo ontem Porque eu fiquei lá esperando o Xande, né Eu ganhei essa caneca Quem me pegou foi a Bina Uma linda Daí eu ganhei essa caneca Super linda Vocês sabem que eu amo, né Caneca e café Então vou usar muito E ela me fez Uma caixinha Olha só Gente Ela fez tudo Olha que incrível Olha isso Daí ela abre E ela é toda Tipo de corações Daí aqui tem vários Vários recadinhos E vários chocolates E balinhas dentro Muito amor, né Eu vou guardar isso aqui Comigo Muito, muito, muito amor Daí além disso As meninas fizeram uma surpresa Pra mim Que eu chorei Um pouco Muito, assim E eu quero mostrar pra vocês Também Elas me presentearam Com um livro Esse aqui é um livro Do Francis Chan Que eu sempre quis Muito ler Eu já comprei esse livro E presenteei outras pessoas Assim, eu e o Chan Presenteamos amigos E a gente acabava Nunca lendo Então agora eu ganhei delas E eu vou ler E tem uma dedicatória Assim Maravilhosa Gente Eu chorei tanto Mas é porque assim Já tinha tanto amor ali Eu já tava tão feliz De ter elas ali E de elas terem indo E a gente tá rindo Tá conversando Tá brincando E daí assim Sei lá Presente pra mim Era nada Eu não esperava realmente Eu não esperava E me surpreenderam Mais uma vez, né Porque elas sempre fazem surpresa Pra mim Essas Safadinhas E olha isso Elas fizeram um cubo mágico Com fotos Minhas Gente Olha Eu vou chorar de novo Eu acho que eu sou uma Eu sou uma palhaça Mas gente Elas fizeram um cubo mágico Com Fotos minhas Meu cheiro Tudo bom com ti? Olha lá Cara Tá até descolando aqui Eu vou colar Mas ó Bem na que tá descolando Ai Eu e o Xande Daí abre Tem mais fotos Ó Eu e o Xande Ai que seu idiota Tem outra aqui Gente Não sei nem como é que elas fizeram isso aqui Elas foram muito criativas Aqui ó Caiu um pedacinho de foto Eu vou colar Mas é eu A minha mãe As minhas irmãs Ai Gente Muito lindo Muito 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 incrível Muito fofo Muito fofo Eu fiquei muito feliz E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vlog Eu vou começar a gravar um vlog agora Pra mostrar eu organizando as coisas E já conversar com vocês também E é isso Eu espero que vocês Ai E olha só Também A gente fez uma dinâmica E a gente tinha que colar Plaquinhas uma nas outras Daí eu Recebi essas plaquinhas Eu colei aqui Porque eu quero retirar E eu vou colar na minha agenda de 2018 Pra eu sempre lembrar Da nossa noite especial Foi muito bacana Bom Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Que Deus te abençoe Tchau